A semifinal da Copa do Brasil começa semana e temos aí um duelo de Rio-São Paulo interessantíssimo, né? Fluminense contra Corinthians, Flamengo contra São Paulo, vamos fazer um pass-draft disso tudo. Então, ó, já botei aqui pra eu utilizar o uniforme do Fluminense e CPU do Flamengo, como que vai funcionar. Então, de um lado, mano, a gente vai botar simplesmente Fluminense e São Paulo, e do outro lado, Flamengo-Corinthians. Tudo pronto, como é que funciona aqui o pass-draft, ou partida aleatória aqui no pass, né? No antigo pass, no falecido pass, que agora é futebol. Bom, o jogo mistura os jogadores desses times que a gente botou aí, a gente faz três rodadas de troca e vamos ver o que vai rolar. Ó, vai começar a aparecer aí jogadores aleatórios de Fluminense e São Paulo de lado e Flamengo-Corinthians o outro. Mas uma coisa muito importante antes de qualquer coisa, uma coisa muito importante antes de qualquer coisa, deixa o like e se inscreva no canal. Destaques do nosso time, Fluminense e São Paulo, Gansos, Calera e Rafinha. Interessante. Vamos ver agora o destaque aí de Flamengo-Corinthians. Tem aí a Rasca, o Oscar tá aqui. O Oscar chegou aqui, rapaziada. Ele não veio na vida real, mas o Oscar tá aqui. Tudo bem, tudo bem, o Oscarzinho tá aqui. E olha só, mano, eles têm então Cássio, Diego Alves, Junior Moraes, Roger Guedes, Renato Augusto, Everton Ribeiro. Tá um time bem forte, né? Corinthians e Flamengo têm elenco bom. O nosso lado aqui, ó, o melhor é o Ganssio Calera, tem 79. Depois a gente tem o Arboleda, que é interessante, o Rafinha. Deixa eu ver, lateral esquerdo a gente tá meio que sofrendo, hein? Já não tô vendo. Ah, tem o Cricilva ali, ó, do Fluminense, 77. A gente tem o Nino na zaga. Então a gente tem laterais bons, zagueiros bons. Um meio campo ofensivo, ponto direito ali até que é interessante, o Bustos. Ponto esquerdo também é o time de equilibrado, o time de equilibrado. Mas vamos pegar aí, tentar pegar os caras bons do time deles. Como que funciona aqui, manos? A gente vai tentar pegar primeiro o Arrascaeta. Eu acho que eles vão defender o Arrascaeta, tá? E agora a gente tem que tentar defender um jogador nosso pra eles não conseguirem levar. É isso. E eu vou simplesmente salvar o Calera. Vamos tentar salvar, né? E vamos descartar, a gente tem que descartar, vamos descartar o Edinho. Ah, outra coisa importante que eu ia falar pra vocês. Quem vai passar pra grande final entre Flamengo e São Paulo e Corinthians e Fluminense? Qual vai ser a grande final da Copa do Brasil? Comentem aí, beleza? Então vamos lá, primeira rodada aqui de trocas. Eu fui no Arrasca... Ih, rapaz, eles foram no meu goleiro. Agora eu tenho que ficar ligado se eu não tenho outro goleiro ali, mano. Eu não tinha notado isso não. Eu sei que eu peguei o Arrasca pra mim. O Arrasca tá aqui. Calma aí, cadê o goleiro? Ah, eu tenho... Não, esse aqui é o goleiro deles. Tá, peraí, meu lado tá no lado direito agora. Eu tô sem goleiro? Eu tô sem goleiro. Ah não, eu tenho um tal de Yang com 8.69 de overall. Vou ter que ir atrás do Cássio. É, Cássio, você vai ter que vir pra cá, mano. Levaram meu goleiro, ué. E agora eu vou começar a proteger o Arrasca, né? Porque, mano, ele é o melhor disparado, 82. E vamos descartar de novo o seu Edinho. Será que vai rolar agora? Rodada número 2. Consegui pegar o Cássio. Eles foram no Arrasca aí, se deram mal. Tá, se deram mal porque eu bloqueei o Arrasca. É a última rodada. Então, deixa eu tentar roubar mais alguém aqui, né? Tô vendo, tem um Caleri lá na frente. Deixa eu ver o que ele... Aí, o Everton Ribeiro seria interessante, hein, pra ponta. Tudo bem que a gente já tem um 78, 77 na ponta direita. O Renato Augusto também fazendo uma maiuca junto com o Arrasca. Seria uma maiuca de muita qualidade. A gente tem um Ganso também, é verdade. Ou então, dois atacantes, né? Roger Guedes e Caleri na frente. Seria interessante. Tem o Junior Moraes. Vou tentar o Renato Augusto. É isso, tá? E vamos continuar protegendo o Arrasca. Eles perderam o Arrascaeta. Não vão conseguir recuperar. Porque a gente não vai entregar pra eles como eles fizeram pra gente. Eles deram mole. E agora eu vou tentar o Rodriguinho. Agora vai ser triste se eu perder o Cássio também, mano. Se eles foram no Cássio. Foram no Rafinha. E eu peguei o Renato Augusto. Perdi o Rafinha, peguei o Renato Augusto. Acho que deu bom, galera. E vamos ver como é que ficou essa mesclagem toda, ó. Já vamos no plano de jogo. Temos aqui o Caleri. O tal do Bustos aqui na direita. A Arrascaeta, ó. Já tá aqui o Renato Augusto. O Ellington aqui de volante. E o Nathan na esquerda. Na lateral esquerda veio o Mário Pineda. Arboleda e Nino. E o Calegari aqui na direita. Ficou um time bom. E o Cássio no gol. Gostei do time, mano. A gente tem o Marrone ainda. Tem Nicão. Tem Ganso. Rodrigo Nestor. Igor Gomes é interessante também. Inclusive, acho que se eu botar Igor Gomes aqui dá muito ruim. Ah, dá pra tentar ir assim, né? Meio ofensivo, mas por que não? Temos o Cris Silva, lateral esquerdo aqui, que é melhor do que esse cara aqui, mano. Vaz. E o Marrone, mano. Talvez no lugar do Nathan. O Nathan é mais rápido que o Marrone. Então deixa ele aí. É, acho que o nosso time tá pronto assim. O time deles ficou da seguinte forma. Roger Guedes. Junior Moraes. Everton Ribeiro. Oscar. Diego Ramiro. Fábio Santos. O outro zagueirão ali, que eu acho que é o Balbuena. Tem também o Raul, zagueirão do Corinthians. Rafinha, que eles levaram da gente. E Diego Alves. A gente levou sorte, porque não veio o Gabigol, não veio o Cebolinha. Eles tem o Lázaro que tá na reserva, o Marinho que tá na reserva. Mas enfim, né? Poderia ter vindo outros jogadores melhores. Acho que o nosso time tá até um pouquinho melhor, mano. Eu botei aqui os uniformes de Fluminense e Flamengo, porque são os melhores times do momento aí na Copa do Brasil, né? Comparando com o Corinthians e São Paulo. Vamos jogar assim, ó. Um tudo de branco, outro com uniforme terceiro. E bora pra partida. Vamos lá, rapaziada. Cara, o problema é que... Eu não jogo mais do PES 21, mano. Então assim, tô completamente desacostumado. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, né? Acabei tirando mapinha também, mas vamos jogar assim mesmo. Vamos na raça. Olha, vai passar no meio. Será que consegue? Tirou ali o Raul. É bom que vocês já matam com a saudade do PES 21 também. Olha lá, ó. Ah, e tava de costas, né? Não é FIFA isso aqui, mano. A gente acostumava a jogar FIFA. No FIFA você faz o passe assim e a bola passa, mano. Deixa o cara na cara do gol. Ainda sem goleiro, se bobear. Vamos. Arrasca, boa. Tocar a bola que eles tão vindo pra cima. Aí, Renato Augusto. Vamos virar o jogo, vamos virar o jogo. Eles tão marcando bem, mano. Aí. Boa bola. De novo o atacante puxando lá. Tão boa. Super acima, boa jogada. Trás pra cá é uma rasca. Ai, tava muito marcado. Botei uma pia, mano. Isso agora é melhor. Deu certo a jogada. A posição dele é boa. A bola foi e voltou pra ele. Fechou bem, fechou bem. Até dá pra chutar no gol. Ai, tá muito aberto o golaço. Saindo atrás com o golaço, mano. Jurava que ele não ia conseguir acertar esse chute. O maluco acertou um chute na veia. Que golaço. Aí, rapaziada, ó. Saímos atrás. Linda jogada ali dele. Estabalinha me tirou da marcação. Aí, ó. A gente tava fechando em dois nele. Acertou um chutaço. Vamos atrás do prejuízo. Isso obriga. Olha. Aí. Ai, chuta, filhão. Tô muito acostumado com o FIFA, mano. Tô arrumando o corpo pra bater ali como eu faço no FIFA. Bora marcar, bora marcar. Boa. Vambora, vambora. Tocou bem. Aí, ó. Arrasca na sua qualidade. Nossa senhora, o que foi isso? Bem marcado aqui, ó. O time deles fez ali uma boa marcação no meio campo. Tô conseguindo sair. Boa. Enfiado de bola, será que pega? Até foi forte, né, mano? O Caleri. Tocou forte, Caleri. Não é nem pra você tá tocando essa bola. É pra você receber e fazer gol. É ao contrário. Aí, girou bem. Ai, quase, mano. Quase. Tem que ganhar aí, hein. Mandou bem. Nosso time tá jogando bem até. Outro. Boa bola. Que tirada. Que tirada, monstra. Nosso time tá bem, mano. Tá armando bem. Toca atrás. É pra chegar e cruzar. Ou vai encarar a marcação. Nossa senhora. Parece os laterais do Vasco cruzando. Pelo amor de Deus. Acerta todos no jogador. Nunca acerta um cruzamento lá na área. 1 a 0 pra eles. Eles fizeram um gol. Se protegeram bem. E eu não consegui invadir ali na área, né, mano? Basicamente. A hora que a gente invadiu, a bola foi forte demais. A gente não conseguiu ter aquela chance de perigo de fato, né? Olha aí. Um chute só no jogo. Um chute pra eles. Apesar da gente ter mais posse de bola. Vamos pro segundo tempo. Botar o time mais pra frente. E a bola tá em jogo. Pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. O passe foi forte. Quase que deu bom. Os caras vão um passezinho. Chega lá, chega lá. Boa. Quem sabe agora. Boa bola. Ai. Deu um tapa bonito. Boa jogada. Opa. Ai. Conseguiu, mano. Na hora que eu arrascaria, eu ia fazer o cruzamento. Aqui. Fez a finta. Ai. Bateu mal o Renato Augusto. Os caras tabelando aqui na minha cara. Como que pode? Não. Meu Deus do céu. Vamos tomar. Tá bem que a inteligência artificial foi burra. Inteligente não foi nada agora. Aí. Tem no meio. Olha lá na ponta. Bolão. Pra fazer. Não. Não. Vamos que é nóis ainda. A gente conseguiu entrar aqui. Boa bola. Passa aqui. Ah, mano. Esse espaço que eu vou te contar, velho. Era só dar um toquinho. Botei meu time todo pra cima. Agora é a hora do tudo ou nada. Ih, rapaz. Vamos tomar. Nossa. Dribulou. Ganhou no corpo. Meio estranho o lance, mas deu certo pra gente. Bolão. Tá tenso. Não consegue chegar no campo. Pra fazer. Vamos. Vamos. Bem trabalhada a jogada. Toca no Caleri que é gol, pô. Jogada linda. Trabalhada demais. Do Fluminense. Rapaz. Olha lá, mano. Lindo. Passa agora, ó. Estilo Fluminense do Diniz mesmo. É o Dinizismo, rapaziada. Só faltou o Cano, mas a gente tem o Caleri. Conseguimos empatar. Bora, bora tentar roubar essa bola aqui já. Vai, vai, vai. Chega junto. Isso. Ai, ai, ai. Sobrou pros caras. Será que vai dar pra eles? Dá nada. Ah, eles vão mudar aí, ó. Vai entrar Marinho. Vai entrar Rodinei. Vem com tudo. Rodinei tá jogando bem na vida real. Arrasca. Perdeu na velocidade fácil. Vai empatar o jogo. Vai empatar o jogo. Eu não sei se tem... Tá no pênalti ou prorrogação. Não tem nada. Gente... Ih, é pênalti, rapaziada. Vamos pro tudo ou nada dos pênaltis. Disputa de pênaltis. É isso. O Arrascaeta vai abrir a penalidade, hein. Capitão do time. Que moral que ele tá, hein, mano. Torcido Flamengo não deve estar gostando de ver ele com o uniforme do Fluminense. Meio estranho. Convenhamos. Mas tá aí o homem. Bora lá, hein. Não apertei muito forte. Não segurei muito forte pro lado. Pegou o Diego Alves. Caramba, mano. O Roger Guedes. E o Cássio. Cássio! Pegou bem. Tudo igual, tudo igual. Agora é o Bustos. Bati no meio. Batida de confiança no meio. Quase que pegou com o pé, mano. Quase que pegou com o pé. Everton Ribeiro e o Cássio. Cássio já catou um. Bateu bem. Bateu bem. Natan. Será que não é categoria? Boa, Natan. Boa. Agora é o Júnior Moraes. Ele bate bem, mano. Cássio! Pegou, velho. Pegou, pegou o Cássio. A gente pode ficar na frente agora. É o Caleri. É o Caleri. Não apertei muito forte. Tenho medo de mandar pra fora, mano. Recuou, mano. Recuou. Marinho. Cássio catando tudo. Mano, tem que fazer. Tá no pé do Renato Augusto, mano. Bora. Bate dia no meio, hein. Bate dia no meio. Acabou. Acabou. Acabou o Renato Augusto com uma categoria incrível. O nosso... A nossa mistura de Fulminense em São Paulo com jogadores roubados de Flamengo. Corinthians venceu. E esse foi o Pass Draft aí da semifinal da Copa do Brasil. Espero que vocês tenham curtido, mano. Pra matar um pouco a saudade aí do Pass Draft, do PES, né. E também entrar no clima já de semifinal, decisão da Copa do Brasil. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Hoje temos mais vídeos aqui. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Tchau.